Olá, meu nome é Daniela. Aquele já fomos de outra vez. Este é o meu vlog número 6. Vamos fazer o vlog de bicicleta. Eu não estou fazendo o vlog de bicicleta. Eu fiz o 37, que é uma quarta de 111. E agora eu vou focar de bicicleta completamente. E a razão é, primeiro, porque... Eu não quero fazer. Eu fiquei cansado. Ok, agora eu estou na moda de bicicleta. A moda de bicicleta é algo que você pode aplicar como um anti-stress tool para os projetos e para você. Não é uma pausa, não é uma camada. É apenas a moda de bicicleta. Isso significa que você não está no lado mais. Você não está conectado. Você está conectado. Você sabe o que é, a moda de bicicleta. Você sabe o que é, a moda de bicicleta. A verdade, por que eu tenho que parar de bicicleta agora. A mágica das três, dividindo por três, 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 inspirou-me a parar de bicicleta agora e fazer o vlog. Eu tenho uma confissão sobre a moda de bicicleta. A moda de bicicleta começou a sentir ruim. Como se a moda de bicicleta agora, como se a moda de bicicleta fosse o overthinking e não só me overthinking. Puxando-me a pensar em uma forma robótica. Eu estou fazendo isso porque eu tenho que fazer isso. Eu já fiz isso há 8 anos e não quero me empurrar para ser só criativo para o motivo de ser criativo. O que é que tudo poderia ser a moda de bicicleta, mas eu não poderia fazer a moda de bicicleta sobre tudo. Não é meu problema. O que é isso? Eu dou-mei. Excitei. Eu estou com toda a moda de bicicleta já. Outro-mei. O que é a moda de bicicleta? So, welcome to the kenship! Dankeschön! Kenship! See you!